Bom dia, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje vamos falar sobre a Caixa, sim, a Caixa da Caixa Econômica Federal, que pretende ter uma das maiores batchs do Brasil. Pra você que achou que isso ia ser ilegal, parece que não, não é mesmo? E será o fim do painel de controle do Windows, depois de tantos anos de tentativa? Tem também uma nova taxa da Starlink que tá vindo aí, mas eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, tá? E quem também vem aí é o Snapdragon X Plus, uma nova versão do chipset pra PCs da Qualcomm. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então pega o seu cafezinho, se tiver indo trabalhar, relaxa aí nesses minutinhos que temos juntos antes de começar a pegar no batente, porque hoje é segunda-feira ainda, hein, galera? Então, bora girar! Voltei, meu povo! Vocês ficaram muito bem acompanhados nos últimos dias, mas estou de volta. Depois de emendar a cobertura do evento do Google, e já estou aqui na bancada com o Pixel 9, hein? Vai ter vídeo muito em breve no giro. No giro não, no loop infinito. Tô ficando maluca aqui contando o canal. Mas, enfim, depois de emendar um descanso aí, uns cinco dias depois do evento, cá estou, cheia de energia novamente, pra contar pra vocês que se você tava achando que as bets, aquelas casas de apostas, se tornariam ilegais aqui no país, apesar de ainda estar aí no mercado cinza, até a Caixa falou que vai entrar nessa jogada porque rende muito dinheiro, não é mesmo? Trago pra vocês, já pra começar, uma fala do presidente da Caixa, o Carlos Vieira, que conversou com o jornal O Globo e disse o seguinte. Abre aspas. Queremos ser um dos principais players no mercado de bets. Há muito espaço pra crescer e isso tem um efeito social muito grande. Grande parte dos impostos cobrados sobre as loterias são destinados ao público que precisa de assistência. A Caixa quer estar presente no segmento de bets e há uma série de iniciativas a serem construídas. Fecha aspas. Só pra gente ficar na mesma página, a Caixa detém o monopólio de jogos de loterias aqui no Brasil e no primeiro semestre deste ano ela arrecadou 12,3 bilhões de reais com esse tipo de jogatina. A expectativa é que a arrecadação com as apostas em bets fique em cerca de 50% do que as loterias Caixa obtêm nos jogos tradicionais. Mas isso inicialmente, tá? É só uma aposta inicial, já que com o avanço e a maturidade da operação, a tendência é que isso aumente muito mais. A Caixa é uma das 113 empresas que fez um pedido no Ministério da Fazenda pra atuar nesse segmento de apostas nas famosas bets, que no ano passado movimentou até 100 bilhões de reais, de acordo com algumas estimativas informais, já que o mercado no Brasil ainda não é regulado. O que a gente tem por enquanto é a chamada Lei das Bets, que foi sancionado no início deste ano pelo presidente e conta aí com uma taxação de 15% de imposto de renda de pessoa física, o famoso leão, sobre o lucro líquido dos prêmios. E as empresas terão que pagar 30 milhões de reais em outorga disso. A lei também prevê que o Ministério da Fazenda é o responsável pela autorização e pela operação de todas essas empresas que querem lidar com apostas. Depois de quase uma década tentando se livrar do painel de controle e jogando tudo pra cima do aplicativo de configurações, parece que agora vai. Isso porque uma página de suporte da própria Microsoft, que abrange aí uma série de aspectos de gerenciamento dos PCs com Windows 10 e 11, diz o seguinte. O painel de controle está em processo de ser descontinuado em favor do aplicativo Configurações, que oferece uma experiência mais moderna e simplificada. A gente não sabe ainda quando será esse fim, esse encerramento especificamente, e basicamente essa mensagem é uma variação de outras que a Microsoft já vem aí nos mandando desde 2015, quando o aplicativo Configurações começou a absorver aí alguns desses recursos, algum desses recursos não, algum dos recursos mais avançados do painel de controle e outros nem tão avançados assim, né? Mesmo no Windows 11, o painel de controle continua essencial pra alguns recursos. Vamos ver como que vai ser essa migração completa. Vou atualizando vocês aqui conforme a Microsoft divulgar mais informações. Parece que a SpaceX está fazendo algumas movimentações pra tentar reprimir a venda não autorizada, as vendas não autorizadas das suas antenas Starlink. E agora ela está impondo uma nova taxa que pode aumentar o preço do produto. Um novo texto que aparece lá na página de suporte ao cliente da Starlink, o starlink.com, menciona discretamente que a empresa está lançando uma taxa de região externa, traduzir aqui de uma maneira livre, tá gente? Para as suas antenas Starlink, compradas em um mercado, mas usadas em outro. Compradas em um país e usadas em outro. Ou seja, quem importa pode ter que pagar um valor nada legal e bem salgado, inclusive. O texto diz o seguinte. Se você comprou um kit Starlink de um revendedor não autorizado, é possível que a taxa de região externa seja aplicada ao seu pedido. E aí tem uma planilha que mostra qual é o valor em cada país. No Brasil, essa taxa vai ser de R$ 1.037,15 na versão padrão, no kit padrão e standard, e R$ 1.555,73 na versão mini. Já está listada lá, viu? E esses valores vão aparecer se as antenas Starlink forem ativadas fora da região em que foram vendidas originalmente. É o que diz o texto. A empresa também diz que é possível que a taxa seja aplicada para essas ativações. Ou seja, não é garantido que elas serão aplicadas. Mas esse valor já deixa todo mundo meio cabreiro de fazer uma importação dessas, não é não? Ou seja, ajuda a intimidar, a desestimular esse tipo de compra. Para evitar essa taxa, Starlink recomenda comprar as antenas diretamente da empresa ou de um revendedor autorizado na sua região. A Uber fechou mais uma parceria para oferecer carros autônomos nas suas viagens. Não aqui no Brasil, infelizmente, né, galera? Mas é legal a gente acompanhar o movimento dessas empresas. Além da Waymo, que já é uma parceira, a partir do ano que vem, carros sem motorista da Cruise também passarão a circular no aplicativo. Na verdade, não sei se vão ser bem carros sem motorista, porque tem um histórico aí dessa empresa, né? Porque a Cruise interrompeu seu serviço robotáxi, vamos chamar assim, em outubro, depois de um incidente em que um carro da empresa arrastou um pedestre. A Cruise recentemente trouxe veículos autônomos de volta às ruas com motoristas de segurança. Por isso que eu falei para vocês que eu não sei como é que vai ser no caso do Uber. Tiffany Testo, que é uma porta-voz da Cruise, disse ao site The Verge que o lançamento da sua parceria com a Uber acontecerá após a Cruise trazer de volta o seu serviço de transporte por aplicativo sem motorista. Já no seu comunicado à imprensa, a Uber não disse em quais cidades o serviço vai funcionar, vai estar disponível, mas essa porta-voz disse que os usuários podem esperar que ele seja lançado em uma das cidades onde está realizando testes supervisionados. E aí a gente fala dos Estados Unidos. Phoenix, Dallas e Houston. Se você passar por lá, saiba disso. A Qualcomm parece ter começado a produzir uma nova versão do Snapdragon X+, Snapdragon X+, uma opção mais acessível da sua linha de processadores para PCs. Originalmente apresentado com a CPU de 10 núcleos, o Snapdragon X+, agora surgiu em uma versão identificada como X1P4200, que possui apenas 8 núcleos. Essa é a primeira opção de processador octa-core da linha de chips para notebooks da Qualcomm, o que deve ajudar a reduzir o preço desses chipsets ARM. Além dos 8 núcleos, a nova versão contará com uma frequência de até 3,4 GHz, enquanto a GPU pode alcançar 1,7 Teraflop, mais de 50% de redução em relação à versão com 10 núcleos. Com todas essas reduções, a gente espera que esse Snapdragon X+, seja direcionado para utilizações mais rotineiras, nada que exija demais dos dispositivos. Tudo isso de acordo com uma divulgação do site VideoCards. E ainda de acordo com eles, um dos primeiros notebooks a serem equipados com esse processador, o X1P4200, vai ser um modelo da linha Asus VivoBook, o S15, ainda sem data de lançamento informada. E para fechar o nosso programa de hoje, venho dizer que estamos concorrendo a um prêmio, galera. Sim, esse podcast, esse videocast tão jovem, está sendo indicado ao prêmio MPB de Música Brasileira. Brincadeira. É, ao prêmio MPB de Melhores Podcasts do Brasil. E se você gosta do nosso trabalho aqui no Giro, vou deixar o link na descrição do episódio para vocês, caso você queira votar lá na categoria de tecnologia. Estamos concorrendo com uma galera bem legal. Fico feliz com a indicação e espero que vocês possam, se quiserem, votar na gente. Fechou? Muito obrigada pela companhia e por nos ajudar a crescer esse programa. E quem sabe, ganhamos um prêmio? E é isso. Não vou encher muito o saco de vocês com isso. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Vamos para mais uma semana. Agora, normalmente, estarei aqui todos os dias se tudo der certo, com o JuCyber, uma vez por semana, me acompanhando aqui no Giro. Agradeço vocês pela companhia. Vamos juntos e mais essa semana. Fechou? Seis horas da manhã, estamos aqui novamente. Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã. Nem sei mais me despedir, gente.